Olá! Se você quer dar um toque colorido ao seu jardim, que tal abusar da cor azul? Você pode pintar alguns móveis antigos, janelas, vasos de plantas e dar cara nova a esse item. E claro, transformar o seu jardim. Veja então essa seleção de ideias para transformar e dar coração ao jardim em tons de azul. Aproveite e inspire-se! 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 Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like! Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito! Então, aguardo para vocês no próximo vídeo! Tchau!